Caramba, a gente tá com os Guns Trolls e a Monster, galera! Velho, já level... Também, a gente tá level 102, velho. Eu não sei se isso é muito forte, mas... Pelo menos pro Alien, parece que isso aqui é muito forte. E olha que eu fiz um Alien Full Energy, então... Deve ser bem forte. E, rapaziada, firmeza é aqui quem tá falando aí, né? E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, mais um vídeo de Roblox. E sim, mano, a gente tá no novo jogo, que na verdade é o antigo jogo do One Punch Man. É o novo, que na verdade é o antigo, que eu não sei nada que aconteceu com o One Punch Man. Mas, eu sei que agora o jogo do One Punch Man mudou pra outro lugar, então... Todo mundo tomou reset, tá ligado? Resumão. Se você comprou alguma coisa, você perdeu, e é isso aí. É simplesmente isso que aconteceu, mano. Ó, eu tomei reset, pra quem não tá ligado, já tá do Prestige, e agora sim. Eu tô level 56, eu tinha... O amigo meu, ele tinha conseguido chegar... Ele tinha conseguido chegar no level 300 na minha conta, e eu perdi tudo. Então, se você tá vendo esse vídeo, esse meu amigo, ele sabe quem, né? O jogo ferrou a gente, mano. Então, assim, mano, eu voltei a jogar de novo, galera. E eu criei de novo meu Alien, porque Alien simplesmente é uma das classes mais OPs roubadas que tem no jogo, velho. Eu juro pra vocês. Mano, Alien é muito roubado, mano. Ah, eu comprei esse peso aqui, eu nem sei se compensa mais comprar peso. É, eu acho que não compensa mais comprar peso, e eu comprei peso de besteira, né? Quase certeza absoluta, vamos ver. É, deu um level. Deu um level e meio. É, não compensou. E o outro peso vai dar outro level, velho. Não compensa nada. Compensa fazer umas missãozinhas, tá ligado, velho? Galera, Alien é muito, muito, muito OP. Eu juro pra vocês, velho. Eu vou mostrar isso pra vocês agora. Antes de mais nada, calma aí. Aqui. Ó, eu tô quase conseguindo todos os skills dele, vocês terem noção. E eu joguei, tipo, coisa de 10 minutos. Pra roubar pro level 58. Não, foi menos até. Não, foi uns 10 minutos, vai. Vamos ser honestos, foi uns 10 minutos. Porque, olha isso aqui que o Alien tem. Vamos lá primeiro na missão do Razor... É, Razor Head. Que é o Cabeça-Tesoura. É, ele é aqui. Ele é aqui do lado aqui. Só pegar essa missãozinha aqui. O Razor Head deve estar ali, ó. Aqui, ó. Você pega essa missão. Ela dá 600 de XP e 250 de Yen. Tá, não é muito Yen. Aí você fala, hein, né? Tem que matar 3, velho. Deve ser muito chato. Aí você pega aqui com o Alien e faz isso aqui, ó. Na verdade, o cara entrou na frente, né? Mas ó a vidinha que ele ficou, ó. Você vem e aperta o X. Acabou. Se quando ele spawnar aqui, vocês vão ver, velho. Eu vou ficar reto a reto com ele. Eu vou dar só um tapa nele. Eu não levo 58. Eu levo ele um tapa só. Se liga, ó. Calma aí. Calma, vai. Tchau. Ó, dá 411. Pra quem não lembra, velho. Eu era ninja. E ninja não dava nada disso. Sério, ninja não chegava aos pés do dano que dá o Alien, velho. O Alien tá muito bufado. Eu acho que só tá o Regen dele tão bufado assim. Mas, velho, olha isso, mano. Eu terminei a missão e ganhei 4 levels em coisa de segundo. É muito rápido você fazer a missão e o pad level. Mas só que assim, eu quero agora ir atrás de uma missão mais forte ainda. A gente conseguiu desbloquear o especial do Alien, que é o Collapsing Cannon. Então, vamos ver se a gente consegue já fazer uma missão mais OP. Que é essas missões aqui do Sia, tá ligado? Que é as missões dos bichos aqui do mar. Sia Monster. Vamos descobrir isso agora, mano. Cadê? Tem que vir um Sia Monster. Falaram que a gente tem que pegar um Sia Monster. Collapsing Cannon deve ser tipo um bagulho que dá muito dano de longe, tá ligado? Vamos ver. Calma aí. Nossa, é isso mesmo. Uou! Ah, pera aí. Não, é impossível que eu acertei. Para, isso não deve ter acertado, mano. Dá só esse de dano? Deixa eu ver. Ah, não, dá só esse de dano não. Porque o V mesmo dá muito dano, velho. Ah, o V deu muito mais dano do que o meu Collapsing Cannon. Ó, se liga. Ó a minha regen, galera. Recupera a vida toda? O quê? Buffaram o regen. Ah, sério que você pegou minha kill, mano? Ah, você pegou minha kill. Ah, ainda me atacou. Legal. Valeu. O cara pegou minha kill e me atacou ainda. Beleza. É, é. Tranquilo. Beleza. Mega tranquilo, tá? Eu dano o Sia Monster. Mano, o Sia Monster, para quem não está ligado, é uma das quests mais treta de fazer. Ó, porque tem algumas outras quests aqui, tipo isso aqui, que é o quê? Hammerhead, que está bugado, aliás, eu acho. Toda vez buga um boss, velho. Então, eu acho que o Hammerhead foi o bugado da vez, né? É, foi o bugado da vez. Ele nunca está aqui, velho. O Hammerhead nunca está aqui. É o cabeça de... Cabeça de... Ah, não, pera aí. Eu acho que ele está aqui sim dessa vez. Olha, ele está aqui sim. Olha, está desbugado. Então, tchau. Ah, mano. Você não vai pegar meu Hammerhead. Sério. Você não vai pegar. Volta aqui, Hammerhead. Vem cá. Vem cá, Hammerhead. Volta aqui, Hammerhead. Isso. Vem. Ô, louco. Ah, tá. Você que tinha aguentado. Uou! A quest deu... Caramba, deu quatro levels. Eu vi quanto que ela dá. Quanto que ela dá de XP. Ela dá 800 de XP e 500 de EN. Mano, ela é bem melhor que a Razorhead. E tem que fazer só uma vez. E ele é fracão, se liga. Galera, vamos usar o V aqui nele. Vamos ver. Usou o V e... Toma. Sério, ele é bem fraco mesmo. Ele vai embora em 2V. Mano, e 1X. Caralho, ele vai embora em 2V e 1X. E ele é muito fácil de batalhar contra. Mano, vamos ganhar level nele. E depois vamos anunciar o Monster. Porque, velho. Mano, o Alien, galera. Ele é bem forte. Quando a gente chega a level 150, tem como a gente dar prestígio. Quando a gente dá prestígio, a gente se reseta. Só que, em troca disso, a gente ganha a transformação completa do Alien. Que isso deve, tipo, multiplicar a sua força. Aí você fica bem mais forte. Tchau. Toma um desse aqui já. Aí já toma um X. Vai embora, vai lá. Foi embora. Caramba, tamo level 70. 73. Tamo level 73 já, mano. Caramba. Agora, será que eu consigo chegar a level 100 nesse vídeo? Que sim, mano. Eu acho que sim, eu acho que sim, galera. Vamos só acabar com mais algumas vezes o Hammerhead aqui. E arrebentando ele na porrada. Que a gente consegue chegar a level 100 e acabar também com o Ciamonster. Vai ter no momento que a gente vai chegar e dar só um tapa aí. Ele vai embora, quer ver? Foi eu, foi você. Tenho a melhor noção de quem foi. Será que foi eu e a minha missão bugou? Ou foi eu e você junto? Não, foi eu e a minha missão bugou, não. Porque senão a gente ia embora agora. Foi eu e a minha missão bugou. Que bizarro. Eu acabei com o cara e a minha missão bugou, mano. Ah, ele tá falando comigo. Só, galera, quando eu tô gravando eu não consigo responder vocês, velho. Então, desculpa, tá bom? Sério, perdão. Perdão mesmo, me desculpa. Tá, vamos lá, Hammerhead. Mais uma vez você. Mano, level 70. Olha lá, ele batendo contra o Hammerhead. Ele é fortão também, esse inscrito aqui. Ele é do mesmo bagulho do One Punch Man. Só que o One Punch Man é mais fraco que o Alien, né, mano? 80, beleza. E, mano, ele é muito mais fraco que o Alien, tipo, de início assim. Porque o Alien é energia. O One Punch Man é força. Então, tipo, ele fica forte mais pra frente. Ele é bem forte. Só que ele é mais fraco que o Alien aqui no jogo. Eu não sei porquê. Eles bufaram muito o Alien, velho. O Alien ficou bem fortão mesmo. Belezinha? Então, vocês podem ver. Ó, se liga. O Hammerhead vai embora praticamente uma só minha, velho. Eu não tenho nem o que fazer muito esforço. Eu dou muito dano nele. Óbvio que eu só não tenho dano na porrada, galera. Se eu for dar tipo... Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho 0.4 dano na porrada. Não dou... Olha lá. Na porrada eu não tenho nada de dano. Se o cara virar e me dar uma porrada, igual o cara do One Punch Man me dar uma porrada, eu vou embora. Agora, se eu der uma porrada nele, não adianta nada. Tipo, a porrada não vale nada. Tá, vamos atrás do Hammerhead novo. A gente pode ir fazendo essa missão até ganhar mais ou menos uns 10 mil ienes. Aí a gente vai lá e troca o Yen em roupa, que é o que a gente consegue ficar mais... A gente usa pra ganhar força. Nossa. Mano, para. Foi uma paulada só, não, né? Isso aqui bugou. Caraca, eu tô conseguindo destruir ele em uma só, velho. Que bizarro. Mano, assim, já já a gente tá level 100 e a gente tá destruindo o Ciamonster já. Até onde eu lembro, o Ciamonster quando você tá em 300 de... 300 de força, pelo menos no Ninja, você consegue destruir ele, tá ligado? Muito fácil. Então, quer dizer, eu acho que 300 de... É, eu acho que 300 de Energy a gente consegue destruir ele também muito fácil, mano. Toma. Vá. Um tapa só, velho. Caramba, mano. A gente tá muito forte, sério. Galera, level 89 já, mano. Falta bem pouquinho pra gente ficar level 6. Só 11 levels. Isso é, tipo, muito fácil. Ih, caramba, acabou a bateria da minha câmera. Ferrou. Ih, rapaz. Ah, menos mal. Pelo menos eu tô aqui. E vocês vão estar vendo meu rosto. Então, ó, lado positivo. Vocês estão, né? Não estão vendo eu feião, pelo menos. Estão vendo eu aqui, zicão, ó. E o Alien. Oi, o Alien, como é que é? Ele é muito da hora, velho. Tá, não é tão da hora assim, vai. Ele é... Tá, ele é mais ou menos da hora aí. Vem cá, toma. Só um tapinha aqui, tchau. Nossa, level 90. Ah, 91. Eu já pensei que não ia dar tanta essa. Se a gente conseguir a cada dois, é só a gente destruir ele cinco vezes que a gente já pega level 100. Galera, assim, eu acho que essa aqui vai ser a última vez que a gente vai destruir ele, mano. Olha. Arthur BR, não sei o que lá, sei o que lá. Mano, eu acho que essa aqui vai ser a última vez que a gente vai ter que destruir ele. Então, eu vou aproveitar que eu tô sem nada pra fazer. Claro que eu tô com muito hiena. E eu já vou comprar... Deixa eu ver. Hum... O que eu posso comprar, mano? Mano, eu vou comprar essa capa aqui, vai. Vou comprar essa capa, porque essa capa eu acho que ela deixa mais apto, algo assim. Eu não tenho tanta certeza se é a capa que deixa mais apto. Eu sei que é um acessório bom, tá ligado? É, não... Ou pode não ser tão bom assim, mas... A gente tá tentando destruir ele de uma vez só, então... Ah, não. Eu peguei a do Razor Head. Caramba, era do lado. Razor Head são três vezes. Eu não vou destruir três vezes, velho. É mais trampo destruir três vezes. É mais fácil a gente destruir o outro, porque a gente destrói ele só uma vez e já era, já. Cadê? Ali, a quest dele é essa aqui. Calma aí. Boa, estamos chegando perto. Mano, level 99. Daqui a pouco a gente pode ir no Sea Monster já e acabar com o Sea Monster, porque ele acabou com a gente, então a gente pode acabar com ele agora. E aí, cola aí, Hammerhead. Beleza? Chega aí. Toma. Tchau. Foi embora. Uou, tá vivo ainda? Ah, então tchau. Agora foi. Ué? Eu fui destruído? Como assim? Que bugado! Tá, mas pelo menos eu tenho 311 de Energy agora. Eu acho que agora a gente consegue ir atrás do Sea Monster uma vez por todas e acabar com ele. Cadê? O Sea Monster é lá pro outro lado, galera. Vamos indo reto aqui. Olha. Que louco. Uma pedra, mano. O Sea Monster é pra cá. Ele é aqui. Aqui é o King, que é o Sea King, que eu não aguento com ele nem ferrando. E aqui é o Sea Monster, que é aqui do lado. Eu acho que com o Sea Monster a gente já deve aguentar, mano. Cadê? Só vem. Já vai tomar soma pra voltar. Toma. Nossa senhora. Foi para onde? Uou! A gente arrangou quase metade da vida dele. Então já toma outra. Ué, não pegou? Ih, caramba. Ferrou. Calma aí. Vai tomar mais uma aqui, então. Toma. Caramba, a gente tá conseguindo destruir o Sea Monster, galera. Velho, já level... Também a gente tá level 102, né? Eu não sei se isso é muito forte, mas... Pelo menos pro Alien parece que isso aqui é muito forte. E olha que eu fiz um Alien full energy. Então deve ser bem forte. Tchau. Boa. Conseguimos um. Olha, caramba. A gente não pode tomar nenhum tapar, que a gente não tem vida. Calma aí. Meu Deus do céu. Jesus. Boa. Corre daqui. Corre daqui, né? Corre daqui. Recupera a vida. Só outro. Outro Sea Monster indo embora, ó. Tchau, filhote. Foi mal. Aê! Nossa, velho. Mano, a gente tá muito forte. Caramba. Só mais um Sea Monster. Quanto será que a missão do Sea Monster vai dar pra gente, hein, de level? Eu não tenho a melhor noção. Eu acho que eu vou usar o B nesse aqui. Eu não consegui usar no outro, eu vou usar nesse aqui. Vai vir 300, 300, 300. Ah, entendi. Galera, funciona por tempo. Quanto mais tempo ele ficar, mais dano ele vai tomar. Ah, o cara ajudou a gente aqui. Valeu, mano. Obrigado. Nunca te achei em nenhum jogo. Valeu. Obrigado, mano. Me ajudou pra caramba. A gente ganhou 5 levels só nessa missão. É, não é tanta coisa, mas pra gente que tá level fraquinho, velho. 5 level é muita coisa. E olha, eu já sou Tiger. Meu, meu Twitch é Tiger. Manda salve, please. Salve, mano. Tamo junto. Olha, eu ia mandar salve e capa a câmera. Só que eu tô sem a câmera. Então não dá. Caramba, velho. Galera, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Vou fazer mais um pouquinho das missões do Sea Monster. Vou ficar mais forte. E daqui a pouco eu vou dar reset e vou virar o alien completo. Que é... A gente pode dar reset. Cadê? Vou ver aqui. Prestígio. É no level 250, né? 250. Tá. Isso vai demorar muito. É no level 250, né? 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 Obrigado.